Hoje eu vou te ajudar a organizar o teu conteúdo e fazer ele da melhor maneira possível. Então quer saber como criar conteúdo de uma maneira prática e fácil? Vem comigo! Oi, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje eu vou te ajudar a criar conteúdo de uma maneira simples e prática pra você melhorar a sua criação, pra você melhorar o seu planejamento e deixar tudo isso um pouco mais fácil e fluido. Então se você quer aprender a melhorar a sua criação de conteúdo, pega o teu papel, pega a tua caneta, o seu chá, a tua água e vem comigo que eu vou te ajudar a fazer isso. Antes da gente começar e eu passar pra vocês como eu organizo a minha criação de conteúdo, eu gostaria de dizer que dentro da internet cada pessoa tem a sua maneira, cada pessoa tem o seu método de que fazer essa criação de conteúdo. Então vai de você identificar qual é o jeito mais fácil e mais prático pra você. O primeiro passo, eu sempre gosto de analisar os concorrentes. E quando eu digo analisar os concorrentes, não é copiar o que o seu concorrente tá dizendo. Eu gosto de analisar pra ver as cores que eles estão utilizando, o tipo de arte que eles estão utilizando, como é que é a bio, a foto da capa. Pra dentro disso, a gente ir pra um lado totalmente diferente. Claro que, por exemplo, se você é da área da saúde ou você é da área do meio ambiente, algumas cores, tipo verde, vai predominar. Mas eu acho que você tem que ter a sua essência e a sua personalidade ali dentro. Então, por isso é importante você se diferenciar dos seus concorrentes. Depois de olhar os concorrentes e pensar o que você pode fazer, eu gosto de criar linha editorial. Eu separo linha editorial em sete pontos que eu posso criar conteúdo. Então, dentre desses sete pontos, eu tenho assuntos do momento, assuntos inspiracionais, assuntos que demonstram autoridade. Então, você em palestras, você recebendo prêmios. Além disso, o conteúdo que ajuda, né? Então, aquele conteúdo que você oferece ajuda, que você resolve o problema do cliente. Além disso, tem o conteúdo de relacionamento, o conteúdo de entretenimento e também o conteúdo de venda. Tenta, não, utilizar 100% do seu conteúdo em reforço de marca. Porque reforço de marca, às vezes, é um feed muito vitrine, alguma coisa assim que eu não te indico muito. Dentro dessas sete linhas, também não é necessário você fazer todas essas linhas editoriais. Você vai ver o que vai se encaixar melhor pra você, como eu disse lá no início do vídeo, né? Você vai entender o que faz mais sentido pra você. Se daqui a pouco você tem uma loja de roupas, talvez os assuntos do momento nem sempre funcionem. Então, por exemplo, quando eu leio a briga da Simone e da Simália. Talvez não fazia sentido pra você utilizar. Mas talvez pra algum outro tipo de conteúdo, pra algum conteúdo mais jurídico, digamos assim, faça mais sentido utilizar esse assunto no momento. Depois que eu decido a linha editorial, que eu vou seguir, aí eu decido os formatos. Então, se eu vou utilizar reels, se eu vou utilizar stories, se eu vou utilizar foto do feed, se eu vou utilizar artes. Depois de escolher as linhas editoriais que a gente vai trabalhar, eu escolho os formatos que eu vou trabalhar. Então, por exemplo, eu vou trabalhar a linha editorial X com o formato do reels. Eu vou trabalhar assuntos do momento com o formato de stories. Eu vou trabalhar o relacionamento de marca com uma coisa mais carrossel. Eu vou trabalhar a minha autoridade ou o meu conteúdo de ajuda com vídeos. Então, ali dentro, você também decide os formatos. E depois disso, eu crio o meu calendário editorial. Na segunda-feira, vai com vídeos de ajuda com formato de reels. Na terça-feira, vai reforço de marca com carrossel. Na terça, vai relacionamento e foto. Na quarta, vai autoridade e foto. Na sexta, ajuda e foto. Então, eu mesclo bastante isso. Uma semana pode ser assim, na semana seguinte pode mudar. Você monta o seu calendário editorial, como ficar melhor pra você. Na hora de montar esse calendário editorial, é importante ver alguma data. Então, ah, dia dos pais. É a próxima data comemorativa, daí eu lembrei. Por exemplo, eu tenho vários clientes que o dia do caminhoneiro, que vai ser dia 25 de julho, é importante. Então, nós vamos usar a linha editorial de relacionamento, dando feliz dia do caminhoneiro, em formato de foto ou arte. Feito isso, agora eu vou planejar. Então, eu sei que, por exemplo, na segunda-feira vai um conteúdo de ajuda com vídeo. Que conteúdo de ajuda com vídeo eu posso criar? Aqui no meu caso, eu tô como organizar a sua criação de conteúdo. Então, na segunda-feira vai ter um vídeo de como organizar a sua criação de conteúdo. Na terça, eu uso o conteúdo de relacionamento com foto. Então, eu vou postar uma foto minha, algum momento marcante e vou compartilhar uma história minha pra gerar um relacionamento com o meu público. Na quarta, vai ir outro vídeo de ajuda com formato de reels. Então, na quarta, reels ajuda. Eu posso fazer o quê? Eu posso falar sobre o quê? Eu posso falar sobre Google Meu Negócio. Foi o vídeo que saiu aqui na terça-feira, então você pode assistir ele clicando aqui falando nisso, hein? Pegando sempre a linha editorial, o formato, o calendário editorial, a gente vai criar esse planejamento agora do conteúdo, legenda, chamada do post. É nesse momento que a gente cria tudo isso. Depois, a gente vai criar de verdade. É claro que nesse momento, se você tiver uma pessoa que te ajude, ou se você é social media e não sabe ainda, e já tá terceirizando essa parte do design, é melhor. Então, você terceiriza essa parte pra alguém que vai fazer a produção dessas artes. Ou você vai marcar de gravar os vídeos e depois criar as capas das artes. Mas é nesse momento em que, digamos assim, o conteúdo, ele deixa de ser uma ideia escrita e ele vire realmente o conteúdo no seu formato original, na sua essência. Porque não tem como criar palpavelmente o conteúdo. Mas, digamos que ele deixa de ser uma ideia e ele se torna realmente um conteúdo. Porém, antes de postar, eu gosto sempre de arrumar a casa. Então, assim, você já analisou a sua bio? A sua foto do perfil? Como é que tá? Tá legal? A sua bio diz o que você é? Por exemplo, os seus destaques. Você tem destaques? Que fotos você tem nos seus destaques? Ainda tá fazendo sentido os seus destaques? Quer postar mais coisa? Quer tirar? Então, é nesse momento que você vai analisar. No Instagram tem bastante os botões. Entre em contato, mapa de como chegar, de mensagem. Como é que tá isso aí no teu perfil? Esse é o momento que a gente dá uma limpada nele. Faz aquela tosa, né? Aquele banho e tosa. E deixa o perfil redondinho. Nós temos o nosso perfil lindo, redondinho. Nós temos os posts pensados, criados. E eles estão ali existindo. Agora chega o momento de postar. Muitas pessoas programam a postagem dos conteúdos. O que é uma baita ideia. Eu te indico sempre postar pelo estúdio de criação do próprio Facebook. Se você quiser programar alguma postagem. Ou se você quiser postar manualmente. Depois desse conteúdo postado, você vai interagir, né? Então, se tiver comentários, você vai responder os comentários. Vai participar. Vai engajar ali no seu post. E depois, uns dois dias depois, você volta pra analisar esses posts. Então, vê o número de curtidas. Comentários. Compartilhamentos. Salvamentos. Contas alcançadas. Esse conteúdo eu achei que ia muito bem e não foi. Como é que eu posso melhorar? Ai, eu achei que esse conteúdo... Eu achei que não ia bem, mas foi muito bem. Que elemento será que eu usei que foi muito bem? Eu usei hashtag, eu usei em formato de Reels e daí eu usei uma música que tava bombando. E assim você vai como uma roda girando e a roda da sua criação de conteúdo vai acontecendo. Tem gente que gosta de fazer o calendário editorial mensal. Eu gosto de ter a primeira linha editorial e os formatos mensal. Mas eu gosto de fazer o planejamento semanal. Então, todo início de semana, eu sento e planejo o conteúdo da próxima semana. O que vai acontecer, o que vai entrar. Ah, eu tinha pensado nesse conteúdo aqui, mas acho que não faz mais tanto sentido. Vou trocar. Acho que eu li um livro que agora caberia melhor aqui. E ali dentro, a gente vai formatando a nossa criação de conteúdo. E que nem eu falei, né? Criando um método nosso que fica mais fácil da gente criar a nossa produção de conteúdo. Eu acho que existem, que eu nem falei, milhões e milhares de cursos de criação de conteúdo. De vídeos na internet falando sobre criação de conteúdo. Você deve assistir todos eles e formatar o que faz mais sentido pra você. Porque, às vezes, o que faz sentido pra mim e o que facilita muito a minha vida não é o que faz sentido pra você e não é o que faz sentido dentro da sua realidade. Então, você tem que ter em mente que a sua criação de conteúdo vai muito da sua realidade. Tá bom? Espero que você tenha gostado do meu vídeo. Se você tem mais alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente continua a nossa conversa por lá. Aproveita, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!